E aí galera, hoje é 28 de janeiro, chegou mais um brinquedo aqui ó, um Sebatron TMP 4000, vamos abrir agora! Se você chegar mais perto, pode chegar outro. Eu tô pegando os dois. Atrasou um pouquinho por causa do Natal, né? Essa coisa de Ano Novo, o Correio ficou um pouco interditado, mas vamos lá. Mais um filho chegando aqui no estúdio. Prevalvulado, muito bom, muito bom mesmo. Vamos lá. Manual zero quilômetro. Vamos lá, vamos lá. A Leste Costa aqui, brigando com a caixa. Ação. Ô, coisa linda. Número de série 522. Virgem Virgem, Made in Australia. Chega mais aí, Oswaldo. Doze canais de Sebatron. Galera que quiser... Opa! Imagina, deixa eu cair. Galera que quiser conhecer o aparelho, só me dá um toque, que em breve, ele está saindo daqui. Ok? Obrigado. Meu contato, alessio, masterização, tudo junto, arroba terra.com.br Ok? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.